Já tentei te convencer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabasse todo de uma vez Fiquei perdido sem você no meio de um deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você ficou tão triste e vazio Apercebi que sem o seu amor eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que é esta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está surgindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejos, loucuras, toda fantasia O nada tenho a perder Diz pra mim o que mais Só vocês, olha Eu deixaria tudo se você ficasse Tá lindo, meu passado, minha religião Tá lindo, meu passado Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Aonde estou que não perco a cabeça Bota pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai se acabar Aonde estou que não perco a cabeça Bota pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia isso vai acabar Vou a beija-flor Vai nascer o amor pra mim antes E sai da minha vida Busque o outro amor, você não me merece Vou a beija-flor Você não vai mais sobrar do meu amor Vai sentir o amargo de outras bocas Lembrando o meu sabor Esse é o nosso AFD Esse é o nosso AFD O que é o nosso AFD